Bom dia meu povo, bom dia hoje grande Domingão, Domingão E a gente estamos hoje aqui, olha, no campo de aviação da nossa cidade de Sumé E hoje eu estou aqui, vim mais Miguel, hoje domingo dia 26 Hoje a gente estamos por aqui, olha que maravilha aqui E hoje a gente vamos fazer, sabe o que meu povo? Hoje nós vamos fazer o primeiro teste de Miguel aqui no Fiesta, viu? A primeira vez que ele vai dirigir, olha, ele nunca dirigiu Eu quero que vocês acompanhem esse vídeo todinho ali Ele está ali, vamos olhar a cara de satisfação dele ali, olha A gente vamos fazer o primeiro teste Ali, olha, já tem nossos amigos ali também fazendo aqui, olha Já fazendo a baliza ali também no caminhão, olha Esse é o pessoal bacana também, que eu trabalho com eles também E é mais ou menos assim, vocês não percam nada, não saiam do vídeo aí Para nós poder estar fazendo esse vídeo bem direitinho aqui Vamos entrar aqui, vou deixar sem corte Vamos fazer o vídeo bem direitinho aqui para vocês A passo a passo, eu estou entrando aqui Vamos embora Aqui, o primeiro passo, Miguel, você coloca o cinto Vamos fazer bem direitinho aqui para vocês não perderem nada aí, viu? Bota o cinto Eita, Luiz Falcão, publicidade, está aí vendo aí, olha Aí, Marlon, Miguel passa a primeira logo Primeiro, Debrea Aí passa a primeira Solta o freio de mão Aí, solta bem devagarzinho Ficava, não acelera assim É a primeira vez, viu? Aí, não acelera agora não Deixa o carro tremer Quando o carro tremer uma coisinha, aí você acelera Vai soltando a esquerda bem devagarzinho Acelera bem pouquinho Bem pouquinho Bem pouquinho Ótimo, ótimo, ótimo Devagar, devagar Não acelera rápido Gente, vocês acompanham com a gente aí, viu? Atenção aqui Essa é a primeira aula, viu? A primeira, primeira mesmo Que eu falei a Miguel Disso, se Deus quiser Quando a gente conseguir o carrinho da gente A gente vamos fazer esse vídeo, viu? E está fazendo aí, olha Está vendo aí, olha? Pode ir mais devagar que é para ir controlando o carro, viu? Mais devagar Você tira o pé do acelerador mais devagar Como você nunca dirigiu, obviamente Pronto, vai devagarzinho assim Vai devagarzinho E o alvo é aqui à frente, viu? Nunca tira o olho da frente aqui Vamos acelerar mais um pouquinho Para tentar controlar a aceleração, tá certo? Olha aí, está vendo aí, olha Perfeito aí, olha Perfeito, a primeira vez Como é que pode acontecer um negócio desse Não estancar carro E sair assim, normal, normal Olha só que facilidade Essa meninada de hoje em dia A mocidade é um É uma coisa diferenciada, viu? Não foi Estancou o carro, viu? Ele não estancou, viu? A primeira saída Que é a principal A primeira das primeiras Ele não estancou o carro A gente está aqui no canto certo Aqui, olha Você está vendo aí Que é um canto livre aqui, olha Não passa trânsito de nada É onde a gente ensina aqui, viu? Aqui a gente fez embaliza para Denise também Graças a Deus Eita, Denise é habilitada agora, viu? De carro e moto Deu tudo certo agora, viu? Vamos lá devagarzinho Pode ir Segura o acelerador Eu tento segurar ele De um jeito só, Miguel Aqui a gente está Só na primeira, obviamente Porque a gente está O que? Começando, né? Aí vamos só na primeira aí Ele está Passando aqui Muita calma Muito perfeito mesmo, viu? Está 100% aqui Pelo que eu estou percebendo aqui Está muito tranquilo Excelente, viu? Está vendo aí, Denise Está vendo aí? O Miguel vai estar pegado, viu? Vai estar pressão Vamos devagarzinho, viu? É, vamos mais para frente Aí você vai enrolar o carro Pode ir Pode ir mais Vamos lá Eita, Zé Roberto Olha, está vendo aí, Zé Roberto A primeira vez, Zé Roberto Pegando aí no Fiesta Diminua mais um pouquinho Pode ir enrolando aí Para nós ver como é que fica Aí, vai Pode ir enrolando agora Acelera um pouquinho Que você não se apaga De pouco, pouquinho Enrola todinho Pode enrolar Porque não dá tempo, não Vamos lá Enrola Vai desenrolando agora Vai desenrolando Está desenrolando A pluma de novo Eita, facilidade danada Estou tá doido, homem Agora aperta um pouquinho Não, vamos começar de novo Do zero Embreagem e freio Vamos embreagem e freio Embreagem e freio Vamos começar parou, agora sim, vamos dar a saída de novo, vai tirando o pé bem devagarzinho da embreagem, opa, não acelera só acelera quando o carro tremer, quando o carro pesar, vamos lá vai tirando a esquerda, devagar bem devagarzinho a esquerda, pronto, olha aí tá vendo aí, perfeito vamos de novo, mais uma vez, mais uma vez embreagem, freio, esquerda e direita solta a esquerda bem devagarzinho, quando o carro tremer você acelera um pouquinho, não, não, não acelera não acelera, vamos lá de novo volta freio, embreagem freio embreagem freio, toda vez primeiro é a esquerda, toda vez aí você não acelera, só vai soltando a embreagem, bem devagarzinho, não acelera vamos lá, vamos praticar vai lá de novo, isso acelera, devagar pronto, já foi, já foi, de novo vamos lá, a embreagem bem lentazinha acelera um pouquinho, não, só um pouquinho de nada só um pouquinho, só um trisquinho mesmo não precisa acelerar assim não, mas vamos embora, é assim mesmo não acelera vamos lá é, vamos lá, vamos lá, é mais uma aí já vai, foi simbora aí vocês veem aí que Miguel até agora não estancou o carro, olha só que maravilha né, isso é bom demais, viu apoio pra vocês, tenham um bom dia tenham um domingo abençoado e a gente vamos por vamos por aí, vamos por aqui devagarzinho isso é a primeira aula que Miguel tá tendo do Ford Fiesta então valeu meu povo meu amigo Francisco Chico, aquele abraço meu amigo ao Denise Leite, esse pessoal aí que tá na nossa audiência direta aí obrigadão mesmo é um pessoal topado eita, lá de Santa Luzia meu amigo Milton é, meu amigo Naldo lá de Santa Luzia Naldo aqui de Cristina também esse pessoal todo bacana demais aqui Denise, Marlon, Miguel, Sabrina eita, bem noé então, vocês tchau, valeu aquele abraço e até o próximo vídeo, viu fico devendo os alunos tchau, tchau, valeu, valeu olha as outras imagens aí, ó Miguel tá 100% aqui, ó bem normal, normal sem aperdinar a esquerda, a esquerda valeu, valeu a esquerda é essa aqui, ó essa aqui é a direita não tá errada valeu, valeu, meu povo vai, vamos embora